Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. Em uma declaração no parlamento, o secretário de defesa britânico Ben Wallace observou que os mísseis de longo alcance Storm Shadow causaram um impacto significativo no conflito na Ucrânia. E ele afirmou exatamente o seguinte, entendo que sua precisão e capacidade de entregar a carga com sucesso, conforme enviada e projetada pelos ucranianos, foram quase sem falhas. E ele ainda afirmou que os militares ucranianos usaram esses mísseis para atacar os centros logísticos da Rússia, abalando assim o controle operacional e tático do exército russo, e observou ainda como a decisão do Reino Unido, dos Estados Unidos e de outras nações de fornecer à Ucrânia vários sistemas de lançadores de foguetes HIMARS, MLRS, entre outros, no verão passado, também teve impacto no sucesso militar dos ucranianos e obrigou os russos a realocar seus postos de comando mais para trás. E ele finalizou afirmando, abre aspas, isso mostra a importância de atacar a retaguarda profunda e encorajamos os parceiros internacionais a fornecer à Ucrânia seus sistemas de longo alcance, fecha aspas. Desde as primeiras evidências do uso do Storm Shadow na Ucrânia, a Rússia alegou ter interceptado a maioria, se não todos esses mísseis disparados pelos Su-24 da Força Aérea Ucraniana. No entanto, vídeos revelam imagens que mostram não só o sucesso desses mísseis, como também uma aparente falha em interceptá-los. Um desses vídeos mostra um ataque bem sucedido com um desses mísseis a uma ponte que liga a Crimeia, a região de Kherson, e os relatos são de que dois mísseis atingiram duas pontes nesse ataque. E esse outro vídeo mostra um sistema antiaéreo Pantsir rastreando um míssil Storm Shadow. Os russos afirmam que o míssil foi abatido, mas as imagens não são conclusivas e muitos afirmam também que o vídeo mostra uma incapacidade do sistema de abater o míssil. E as discussões vão longe. E assim como vários outros casos nessa guerra, cada lado faz as suas alegações. Os russos afirmam ter abatido praticamente todos os Storm Shadow, enquanto que a Ucrânia afirma 100% de eficiência nesse míssil. A gente segue de olho nos acontecimentos na Ucrânia e quaisquer novidades a gente divulga aqui pra vocês. E se você ainda não conhece o nosso novo canal, o Aeromil, o link está ali na descrição. E para quem gosta de miniaturas de aeronaves militares de qualidade, conheça também a nossa loja. E lá, além das miniaturas, você encontra também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto